Abra safada, aqui é o Vascaíno qualquer e hoje eu vou trazer uma Gainy Clyde em Gribats, então já deixa o like e se inscrevam no canal. Olha só que lindo, os passarinho olhando PR Ninho, mas pera cadê os ovos? Um, tá com os torcedores do Palmeiras. Vamos começar logo essa porra, vamos jogar esse passarinho no torcedor do Palmeiras. Incrível, deu até vontade de chorar. Ah, quanto torcedor do Palmeiras. É só zoeira palmeirenses. Vamos jogar esse passarinho no torcedor do Palmeiras. E ficamos por aqui, se gostaram dessa gameta e bosta, deixa o like e se inscrevam no canal.